E pra encerrar a primeira semana de divulgação da nova temporada, a Ubisoft confirmou um rework na forma como recarregamos as armas e até confirmou finalmente o visual da nossa nova atacante brasileira. Mas afinal, como que vai funcionar esse retrabalho no Reload? Será que é tudo isso mesmo que a galera tá falando? Esse vai ser um vídeo bem rápido, mas eu acho que de extrema necessidade, então já deixa um likezinho pra que mais pessoas também o recebam depois, viu? Partiu! E de fato é inegável que essa é a temporada com o maior número de teorias dos últimos tempos. O hype que a Ubisoft tá conseguindo construir em cima da operação Command & Force é animal, desde dúvidas de como que eles vão tirar os adaptadores até o que o novo drone faz. E pra encerrar essa primeira semana de teasers da nova temporada, foi confirmado primeiro um retrabalho no Reload, no recarregamento de armas, né? E um segundo teaser confirmando e revelando oficialmente o visual da nossa nova atacante brasileira. Porque sim, a descrição, dizendo que não existe uma defesa perfeita, confirma que a novidade é a atacante dessa vez. O que já era quase dado certo baseado na fisionomia do drone, que é bem naquele padrãozinho de atacantes mesmo, mas era importante esperar a Ubisoft confirmar porque vai que, né? Outra coisa bem legal é que o visual dessa operadora tá parecendo bastante um mix de melouse, ash, caveira, que tá uma beleza. É uma operadora que pelo menos conceitualmente falando, ela tem diversos traços brasileiros. Agora, se ela tem relação com a caveira, ou o capitão, ou se ela tem relação com algum desses dois, isso a gente só vai descobrir no dia 18. Porque pra quem perdeu, no próximo sábado, dia 18, a gente vai ter o painel de revelação completo da nova temporada. E no domingo, dia 19, a gente tem o painel do ano 8 dessa vez. Ambos painéis acontecem às 14 horas e nós estaremos ao vivo lá na Twitch acompanhando tudo isso se vocês quiserem se juntar a nós. Estão mais do que convidados, viu? Só que tá, temos um novo atacante, remoção de adaptador nos consoles e até os modos arcades permanentes chegando agora dia 7 de março no lançamento oficial da temporada. Mas como exatamente vai funcionar esse novo Reload? A ideia, antes de qualquer coisa, pra vocês entenderem a situação é resolver o problema do atual Reload Cancel. Não tem quando você tá recarregando a sua arma e você se assusta ou dá um misclick e você ainda consegue disparar? Ah, isso falando de forma técnica não faz muito sentido, até porque se você remover o cartucho da sua arma, teoricamente, você só tem aquela bala que tá engatilhada no cano disponível. E não 15 projéteis, por exemplo. O Macy J, ele deu um exemplo disso no Twitter e repara que ele gasta algumas balas por cima e na hora que o Warden aparece, ele já tinha removido o cartucho da arma. E ainda assim continuou com 16 projéteis disponíveis como se as balas estivessem na arma e não no pente, sabe? Nesse outro exemplo, a Asha elimina o Capcom e quando ela tira o cartucho, ela continua com 13 projéteis, mesmo sem o cartucho aplicado, o que não faz o menor sentido. Então a ideia desse rework não é remover o cancelamento de Reload, pelo que a gente sabe por um vídeo que foi vazado em agosto, esse rework vai funcionar da seguinte maneira. A Usicada Thorn, por exemplo, tem 23 balas. Quando você recarregar, ela vai ficar com 22 porque ela já tá com uma engatilhada no cano. E quando você for recarregar novamente, daí você fica com 23 e o porquê eu também não sei. Só que a grande mudança tá justamente na retirada do cartucho. Repara que quando a Thorn recarrega a Usicada, ela fica com apenas uma bala e não 22, porque teoricamente não tem esse cartucho com os demais projéteis acoplados na arma. Então você ainda vai poder disparar enquanto você estiver recarregando, mas apenas uma bala e não o restante do cartucho inteiro. Porque novamente, o pente não tá aplicado na sua arma ainda. Pode ser que eles tenham desenvolvido uma nova animação pra isso ou coisa do tipo, mas a ideia principal aparentemente fica em deixar você apenas com uma bala enquanto você estiver recarregando a sua arma. Até por isso que na descrição do teaser oficial eles dizem que a ideia é tornar a gameplay mais tática com isso. Porque sair recarregando toda hora vai se tornar mais punitivo agora. Só que ainda não faz muito sentido o lado que a Ubisoft quer seguir, sendo bem sincero. Eles fazem mudanças voltadas a uma gameplay mais realista e logo em seguida algo arcade. Então a Ubisoft tá meio perdida num todo, mas isso daqui pode ser mais visto como uma mudança de qualidade de vida do que um nerf ou coisa do tipo. E é até engraçado, porque em janeiro o MaceJ fez um tweet dizendo que ele era contra esse sistema atual do Cancer Reload. E agora tem muita gente caindo em cima dele dizendo que isso tá acontecendo por causa desse tweet, não sei o que. Só que como a gente acabou de ver desde agosto do ano passado, isso daqui já tava sendo preparado pelos devs. Então dessa vez, pelo menos o garoto marciano tá impune. E muito importante lembrar que esse vídeo vazado dá uma dica do que pode acontecer, mas não é nada confirmado, tá? Essa daqui pode ser uma versão teste que os devs estavam testando em agosto, e agora o Reload retrabalhado pode ser uma parada completamente diferente. Mas dado o funcionamento dessa versão vazada, eu não acho que eles tenham mudado muita coisa não. Então dá pra crer que realmente seja isso daqui, mas sempre vale ficar com aquela pulga atrás da orelha. E lembrando que, durante essa próxima semana teremos mais teasers da nova temporada. Confirmando algumas outras novidades e até soltando o primeiro trailer dessa nova atacante. Como sempre, provavelmente na segunda ou na terça-feira já deve ser vazado o conteúdo da temporada, mas enquanto isso não acontece, vamos conversar mais. Curtiu o visual da nova atacante e o fato dela ser atacante? E esse Reload, ele é aceitável ou vai quebrar completamente a sua experiência jogando? Comenta aí abaixo que eu tô doido pra saber a opinião de vocês a respeito. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de December pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais, galera! Tchau, 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 tchau!